A questão número 13 traz aqui um jogo de... Isso aqui se chama chaves combinadas. A chave combinada é assim. Ela tem um lado que se chama chave de boca e o outro lado que se chama chave estrela. Então, quando você trabalha com isso aqui, você tem que ter a chave de vários tamanhos. E esses tamanhos são dados em polegadas, em frações da polegada. Essa aqui, por exemplo, é meia polegada. Essazinha aqui é um quarto de polegada. É a medida do parafuso que você pega aqui com essa chave. Então, isso aqui pode ser usado em mecânica geral, né? Em automóveis, em bicicletas, em motos. Motores em geral, máquinas em geral. Então, Sérgio possui um jogo de oito chaves combinadas, conforme figura ao lado. E aqui tem as várias medidas, né? Todas em fração da polegada. Um quarto de polegada, cinco dezesseis avos, onze trinta e dois avos, três oitavos, sete dezesseis avos, um meio, quer dizer, meia polegada, nove dezesseis avos, cinco oitavos. A fração, logo abaixo da chave, indica sua medida em polegadas. Uma polegada mede dois vírgula cinquenta e quatro centímetros. Sérgio irá viajar de bicicleta e, por isso, ele levará diversas coisas. Entre elas, ele escolherá duas das suas oito chaves para levar, pois há dois itens que sempre necessitam de manutenção nas viagens. As rodas e as catracas. O parafuso da roda de sua bicicleta mede doze vírgula sete milímetros. Já o parafuso da catraca mede zero vírgula nove cinco dois cinco centímetros. As duas chaves que Sérgio deverá levar são as de medidas. Olha só, aqui no Brasil, a maioria das medidas são feitas no sistema métrico decimal. Então, a gente tem um metro, o decímetro, o centímetro, o milímetro. Então, aqui, as medidas desses parafusos foram dadas em milímetro. Só que as ferramentas, as ferramentas que a gente usa até hoje, são originárias da Inglaterra. E lá na Inglaterra, eles usam esse sistema diferente, que é o sistema inglês. É o mesmo usado nos Estados Unidos e em vários países do mundo. Aqui no Brasil, o maquinário que a gente utiliza, todo é com medidas em polegadas e as ferramentas também. Então, você olha, cai polegada no colégio militar? Não. Não tem no programa. Mas isso não quer dizer que não vai cair. É só ele dar a informação que você precisa. Uma polegada é equivalente a dois vírgula cinquenta e quatro centímetros. Então, olha só, essas duas chaves que ele vai levar, você tem que identificar por aqui, pela indicação em fração. Fração da polegada, né? Agora, você, para identificar, você não tem aqui medidas em polegadas. Você tem medidas em milímetro. Então, essa chave aqui corresponde a qual fração da polegada. E essa aqui é qual fração da polegada. Então, ele falou sobre dois tipos de parafuso. Um parafuso tem essa medida. Então, ele tem que levar uma chave que tenha essa medida. Para você identificar a chave, você tem que saber. Essa medida aqui corresponde a qual fração da polegada. E aqui a gente tem as chaves com as indicações em frações da polegada. Então, isso aqui corresponde a que fração? A gente forma uma fração assim. A medida do parafuso dividida pela medida da polegada. Então, a gente vai fazer essa conta aqui. A medida do parafuso, 12,7 milímetros. Vamos dividir pela medida da polegada, 2,54 centímetros. Aí, a gente fica sabendo que fração é essa. E sabendo qual é a fração, a gente identifica qual é a chave aqui. Só que aqui está em milímetros e aqui está em centímetros, né? A gente deve converter todo mundo para a mesma unidade. Então, olha só. Vamos passar aqui todo mundo para milímetros? Pode ser? Essa medida aqui, que é a medida da polegada. Andando uma casa com a vírgula, nós ficamos com isso aqui, 25,4 milímetros. Então, para identificar qual é essa fração da polegada, nós vamos dividir a medida do parafuso dividida pela medida da polegada, 25,4. E quanto é que vai dar isso? 12,7 dividido por 25,4. A gente pode multiplicar numerador e denominador por 10 para assumir com a vírgula, né? Isso vai ficar 127 dividido por 254. E fazer essa conta aqui. Agora, olha só. Lembra que isso aqui, você, ao fazer essa conta, você vai encontrar uma fração da polegada. E olhando para cá, fica fácil ver que fração a gente tem aqui. Ó, 127 e 254. Esse número aqui é o dobro desse. 254 é o dobro de 127, por sorte. Claro, ele botou o número escolhido para dar isso, né? 12,7 milímetros é a metade de uma polegada. É meia polegada isso. Então, isso aqui vai ficar 127 dividido por 254. É duas vezes 127. Aí a gente pode simplificar por 127. Isso aqui vai ficar um meio. Um meio significa meia polegada. Essa chave que é necessária para esse parafuso aqui, que ele descreveu, é uma chave de meia polegada, que é essa aqui, ó. Meia polegada. Então, essa é uma chave que ele tem que levar. E ele tem que levar uma outra, porque tem um outro parafuso que foi dado. Meia polegada. Inclusive, se a gente olhar aqui nas opções, a gente vê que tem três opções que tem a chave de meia polegada, tá vendo? Meia polegada, aqui meia polegada e meia polegada. Essas duas aqui não têm a opção de chave de meia polegada, tá vendo? Então, se a gente quisesse fazer por eliminação, a gente já poderia eliminar essas duas aqui. Então, existe uma segunda chave, que é uma chave para girar o parafuso com essa medida. A gente tem que descobrir, essa medida aqui corresponde a qual fração da polegada. Será que é três oitavos? Será que é onze e trinta e dois? Será que é cinco e dezesseis? Então, vamos descobrir essa medida aqui, que fração da polegada é. Então, nós vamos formar a fração assim, a medida do parafuso, que é zero vírgula nove cinco dois cinco, tá em centímetros, né? Sobre o valor da polegada, em centímetros também. Então, dois vírgula cinquenta e quatro centímetros. Isso aqui vai dar uma fração, essa fração vai ser a fração da polegada que vai te identificar a chave. Então, a gente tem que fazer essa conta aqui, continha chata, hein? Olha só, essa conta aqui, vamos sumir com essa vírgula? Eu vou multiplicar por dez mil numerador e denominador para sumir com as vírgulas aí. Então, multiplicando numerador e denominador por dez mil, aqui a vírgula vai andar quatro casas, vai ficar nove mil quinhentos e vinte e cinco. E aqui também vai andar quatro casas, vai ficar isso aqui. andando quatro casas. Agora, isso aqui a gente ainda pode escrever dessa forma aqui. Isso aqui é um centésimo, é um centésimo disso aqui, nove mil quinhentos e vinte e cinco por duzentos e cinquenta e quatro. Isso tudo aqui, essa jogada que a gente fez, foi para ficar com a divisão de inteiros, né? Você pode transformar qualquer divisão de números com vírgula em uma divisão inteiros. Você elimina as vírgulas, multiplicando por dez, cem ou mil, separa aqui, quando você tiver zero, zero, você separa o dez ou cem ou mil, fica separado. E aí você divide apenas esses inteiros aqui. Então, vamos fazer essa divisão? Nove mil quinhentos e vinte e cinco dividido por duzentos e cinquenta e cinco. e quatro. Repito, fazendo essa conta, a gente vai encontrar uma fração da polegada, porque a gente está dividindo a medida do parafuso pela medida da polegada, ambos em centímetros. Então, você vai ficar aqui com a fração da polegada. Então, começa aqui a divisão, novecentos e cinquenta e dois dividido por duzentos e cinquenta e quatro, isso dá quatro, não, quatro vai passar de mil, né? Então, isso aqui dá três. Três vezes duzentos e cinquenta e quatro, isso aqui vai ficar três vezes quatro, doze, vai um. Três vezes cinco, quinze, mais um, dezesseis, vai um. Três vezes dois, seis, mais um, sete. Setecentos e sessenta e dois. Subtraindo aqui, vai ficar zero. Nove. Aqui recebeu emprestado, né? Ficou oito menos sete, um. Cento e noventa. Então, novecentos e cinquenta e dois dividido por duzentos e cinquenta e quatro, dá três e resto cento e noventa. Agora, a gente abaixa o cinco, vai ficar mil novecentos e cinco dividido por duzentos e cinquenta e quatro. Isso aqui dá quanto, hein? Ó, quatro vezes duzentos e cinquenta, dá mil. Aqui tá dando quase dois mil. Será que aqui é oito, então? Se fosse oito vezes duzentos e cinquenta e quatro, ó, aí vai passar de dois mil, né? Oito vezes duzentos e cinquenta e quatro, vai dar dois mil e trinta e dois. Então, oito não dá. Deve dar sete. Então, vamos ver com sete. Sete vezes quatro, vinte e oito, vão dois. Sete vezes cinco, trinta e cinco, mais dois, trinta e sete, vão três. Sete vezes dois, quatorze, mais três, dezessete. E o resto aqui vai ficar? Pede um emprestado? Aqui o cento e noventa vai virar cento e oitenta e nove. E aqui vai virar quinze. Quinze menos oito, sete. E aqui cento e oitenta e nove. Tiramos cento e setenta e sete. Isso vai dar doze. E aí, cento e vinte e sete? A gente já viu esse cento e vinte e sete, hein? Aqui, ó. Cento e vinte e sete é a metade de duzentos e cinquenta e quatro, né? E aí, quando você colocar aqui uma vírgula e abaixar mais um zero, mil duzentos e setenta vai ser o quíntuplo de duzentos e cinquenta e quatro. Isso aqui dá cinco. Cinco vezes duzentos e cinquenta e quatro dá exatamente mil duzentos e setenta. Então, vai ficar resto zero aqui. Então, olha só o resultado que a gente conseguiu. Trinta e sete vírgula cinco, mas não está pronto ainda. Ainda tem que dividir por cem, né? Então, isso aqui vai ficar no fim das contas. Dividindo isso aqui por cem, vai ficar zero vírgula três, sete, cinco. Andamos duas casas com a vírgula. Pronto. Isso aqui corresponde a que fração? E agora, hein? Isso aqui é uma fração que eu não sei qual é. Será que é cinco dezesseis? Será que é onze trinta e dois? Será que é três oitavos? Qual fração é essa? Então, agora a gente vai ter um outro trabalho. Transformar isso aqui numa fração. Como é que a gente faz isso? Zero vírgula três sete cinco. Isso aqui é trezentos e setenta e cinco. Dividido por mil. Aí a gente pode ir simplificando essa fração. A gente já está com uma fração aqui. Se for simplificando, vai cair em uma dessas três frações aqui. Então, eu vou dividir por cinco aqui, numerador e denominador. Dividindo por cinco o numerador, isso aqui vai dar trezentos e setenta e cinco dividido por cinco. Isso vai dar setenta e cinco. Confere. É setenta e cinco. Então, setenta e cinco aqui simplifica por cinco também. Vai ficar setenta e cinco sobre duzentos. Agora, dá para dividir todo mundo aqui por cinco ainda, né? Dividindo por cinco o numerador e denominador. Isso aqui vai ficar quinze sobre quarenta. Ainda dá para dividir por cinco aqui. Dividindo por cinco o numerador e denominador, isso aqui vai ficar três. E isso aqui vai ficar oito. Então, olha só que interessante. Essa fração da polegada que a gente colocou as medidas em milímetro, o parafuso em milímetro, a polegada em milímetro, essa razão vai me dar uma fração da polegada. Porque a gente está fazendo em relação a uma polegada isso. E fazendo essas contas, dá isso aqui, zero vírgula três sete cinco, que, convertendo em fração, é isso aqui, três oitavos. Então, a segunda chave tem essa medida, três oitavos de polegada. Portanto, a gente viu que a primeira chave tem que ser de meia polegada e a segunda chave tem que ser de três oitavos de polegada. Então, meia polegada e três oitavos de polegada. Olha aqui. Resposta correta. Letra A de alfa. Letra A de alfa.